Pacto Sombrio de Luma contra Viola e Mania de Você Nos próximos capítulos de Mania de Você, Luma trairá a confiança de Viola, após descobrir que Mavi é o verdadeiro proprietário do resort Albacoa. O filho de Mércia ficará desesperado ao pensar que Luma pode revelar a verdade para Viola, expondo-o como dono do hotel, e não como recepcionista. Para garantir o silêncio de Luma, Mavi fará uma oferta irresistível. Mércia tentará persuadir Luma a rejeitar a proposta de Mavi, mas seus esforços serão em vão. Luma aceitará o dinheiro e manterá o segredo, porém deixará claro que ainda planeja se vingar. Para Rudá, Luma justificará sua decisão dizendo que aceitou o dinheiro para ajudá-lo a provar sua inocência. No entanto, Moema, desconfiada, dirá ao sobrinho que não acredita nas intenções de Luma e o incentivará a contar tudo para Viola. Mércia se torna empregada do próprio filho e enfrenta humilhação em mania de você. Depois de ser expulsa de casa, Mércia retornará à cobertura luxuosa de Mavi, mas desta vez como sua governanta. Para conseguir o emprego, ela precisará se rebaixar e pedir perdão a Viola, uma exigência de Mavi, que estará furioso pelo fato de sua mãe ter ofendido a chefe de cozinha. Viola, por sua vez, demitirá Luma, que já não morará mais com a amiga. Durante a briga, Luma revelará que Mércia não desapareceu como Mavi havia afirmado, mas foi abandonada pelo filho na miséria. Desconfiada, Viola irá verificar a história e encontrará Mércia morando humildemente na comunidade. A ex-governanta afirmará que Viola arruinou sua vida. O pacto sombrio de Luma. Revoltada, Viola retornará ao resort e confrontará Mavi, que acabará confessando que escondeu o paradeiro da mãe para protegê-la, alegando que Mércia enlouqueceu após o assassinato de Molina. Apesar do rancor que sente por Viola, Mércia engolirá seu orgulho e implorará para que Viola esqueça o que foi dito na última conversa. Luma presenciará esse momento constrangedor ao chegar à casa de Viola. Mércia culpa Viola por todos os problemas em sua vida e nas de Mavi e Luma. Apesar de dizer várias vezes que considera Luma como uma filha, Mércia foi cúmplice no golpe que Mavi aplicou em Luma.